Fabiolinha Raipert, vamos entrar agora numa bomba. Luan Santana. Amigos próximos de Luan Santana revelam que o cantor está encantado com a cantora Júlia Bi. Eles se conheceram na gravação de um clipe. E o Luan tá solteiro, né Fabiola Raipert? Tá solteiro, separou da Jade. Inclusive a Júlia Bi teria sido o pivô dessa separação, né? A Jade tava até já mandando fazer o vestido de noiva e tudo, porque eles iam se casar no ano que vem. O Luan e a Jade iam se casar, eles estavam morando juntos e iam se casar, 12 anos juntos. Aí de repente ele vai lá e termina o noivado com ela. Não é a primeira vez que ele terminou, já tinha terminado outras vezes, mas dessa vez parece que foi definitivo aí. Aí, olha só, o Luan e a Júlia estão se conhecendo melhor. A cantora carioca tem ficado direto aqui em São Paulo pra se encontrar com o Luan, segundo a gente ficou sabendo. Estão falando até aí em conhecer os pais um do outro, já teria tido um encontro aí dos pais do Luan. E agora, o que eu fiquei sabendo é que a Júlia, a Júlia nesse momento, ela não gostaria que tivesse vazado essa informação, porque ela tá com medo de ser cancelada em redes sociais, ela tá com medo de ser chamada de fura-olho, porque sempre acaba assombrando pra mulher, né? Não é? Não tem muito machismo? Ah, ela é fura-olho. Mas o Luan também tava namorando, tava noivo da Jade, quando os dois fizeram um clipe juntos, eles fizeram um clipe juntos, o clipe dos dois aí. Será que esse afer aí não é por causa do clipe? Começou no clipe, o negócio começou... Será que ele não é uma afer de mentirinha pra divulgar o clipe? Ô Lombardi, já tem gente dizendo que ele conheceu, ele já foi conhecer os pais. Os pais, entendeu? Agora é o seguinte, né? E a Júlia B terminou há três semanas. Ela terminou um namoro, ela namorava quando ela começou, quando ela foi fazer esse clipe com o Luan Santana, ela namorava, ela tinha um namorado. Aí os dois fizeram esse clipe, rolou um clima, rolou uma química aí, a Jade ficou muito enciumada, a noiva do Luan, se separou, ele separou dela, ela ficou toda magoada, fiquei sabendo. Aí agora tem essa história aí, vamos ver o que vai dar. A Júlia B tem uma música que a molecada gosta, os adolescentes, gosta, quer ver? Solta aí. Vai ter que superar, vai ter que superar. Essa música aí, ela pode cantar pra ex do Luan. Tem outra, Felipe? Qual que é a outra? Se essa vida fosse um filme, e não bate nessa cena, te olhava de cima pra baixo, e bate a palma no céu. Ela faz uma música que eu gosto. Então, o Luan Santana terminou faz um mês, ela terminou três semanas. Então, uma semana depois ela termina. E agora estão dizendo que eles estão de tchuru tchuru, estão se conhecendo? Então. Ele tá encantado com ela. A história que tem é que tá encantado aí, mas também tem uma outra história, né? Que eu fiquei sabendo que a Júlia adora uma fama, né? E o Luan Santana é um prato cheio pra ela, né? Não, mas pera um pouquinho. Você é fogo, Fabiola, você é fogo. A menina é cantora, tá fazendo sucesso. Foi gravar um clipe. Graça a Luan, né? Foi gravar um... Não, não, não. Ela já era famosa, não era famosa ou não antes. Não, Fabiola, no meio dela ali, que ela tava fazendo... Entre os adolescentes. Ela faz música pra minha filha, não faz música pra minha mãe. Eu entendi. Então, ela faz sucesso com o público, né? Minha mãe, por exemplo, não sabe, não conhece. Você conhecia a Júlia Bicho? Adoro a Júlia Bicho. Eu nunca ouvi falar. Quer ver? A Júlia Bicho até canta. Vai, canta. Vai ter que superar... Você não acabou de ouvir agora, Júlia. Júlia Bicho até canta. Respeito com a Judite Lombardi. O que que é isso? O que que ele falou da Judite? Acabou de ouvir agora a música. Sai, sai, sai. Bicho. Por que que é Júlia Bicho? Júlia Bicho até canta. É, nome artístico. Júlia Bicho. Então, vamos aguardar aí pra ver os próximos... Eu tô no perna da Jade. Eu acho que não vai... Sabendo que a Jade tá tentando dar a volta com o filme aí. Eu acho que não vai... Só vai passar essa fasezinha aí, a Júlia Bicho vai pra outros bis. Vamos lá. Sabe quem gostava da Jade? Quem gostava da Jade? Cigano. O cigano lá. Que cigano? Como que é o nome da novela lá da Jade? Cigano. Igor? Dá um chega, pô. Isso, dá um chega. Tá confundindo as novelas.